Paz, eu tô me sentindo em casa, porque pra quem não sabe também, estou na luta pra ser uma fisioterapeuta, estou no quarto período, né, então, tô me sentindo em casa. Não dá, vai dar, vai. Paz, eu tô me sentindo em casa, porque pra quem não sabe também, estou na luta pra ser uma fisioterapeuta, Estou louca pra você, mas alguém vai... Mas alguém vai dar... Oh! Passa a volta e natural do céu, ela tá de mato, eu tô de maçã e me pego o céu. Filamos! Aí, 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 aí. É isso aí, 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 aí. Agora não fatia, vale até the last time eu nem posso mais acolá, aí, aí eu já não posso mais cadar a mão hebre é fidel. Vai, 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 vai Eu disse, volta pra comer, volta pra comer Na ilusão da dor, vem no rio de mar e mais Volta pra comer, na beira do amor Na ilusão da dor, vem no rio de lágrimas Céu azul, tixo muda-se, cêu adoro, vem no rio de mar e mais A vida, volta pra comer Na noite, não tem peito, não tem peito, tô louca por você Mas a vida, eu disse, volta pra comer Na ilusão da dor, vem no rio de mar e mais R anywhere ao que eu transcend Na ilusão da dor, vem no rio de mar e mais Bom dia, meu irmão, meu irmão Bom dia, meu irmão, meu irmão